Jair Bolsonaro comemorou nesta terça-feira o que chamou de alinhamento do Brasil com o resto do mundo. O presidente da República participou da assinatura no Palácio do Planalto de um acordo que oficializa a participação brasileira no projeto Artemis. O programa da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, pretende levar a primeira mulher e o próximo homem à Lua em 2024 e ainda a primeira pessoa negra. Além do acordo, Bolsonaro destacou o apoio recebido pelo Brasil em votação que garantiu na semana passada um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. Nós sabemos que uma boa imagem vale mais que um milhão de palavras. Nós temos aqui mais que uma boa imagem, um grande acordo. Eu agradeço ao governo americano por ter colaborado para que nós entrássemos nesse seleto grupo, bem como outros países aqui presentes. Demonstra que o Brasil é um país que realmente tem admiração, tem reconhecimento pelo mundo todo. Assim como nós temos, por praticamente todos os países do mundo, obrigado pela confiança, pelo respeito que tem para com o Brasil, dizer-lhes que a recíproca é verdadeira. Vocês bem demonstraram isso por ocasião da votação da cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU, quase uma unanimidade. Na verdade, temos um voto contrário apenas, os demais se abstiveram por questões de praxe nessas votações, mas o Brasil está perfeitamente alinhado com o mundo. O Brasil é o único país da América Latina e o décimo segundo no mundo a entrar para a lista de parceiros do projeto da NASA. O programa também estabelece diretrizes de exploração do espaço, além de visar desenvolver as tecnologias necessárias para organizar uma futura missão humana à Marte. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, comemorou o acordo. O que a gente vai assinar aqui, eu podia dizer que é um pequeno passo para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e um grande salto para o programa espacial brasileiro. Nós temos muitas vantagens dessa participação também. É a vantagem dessa participação, por que o Brasil está ali. Isso vai permitir o engajamento das nossas universidades, vai permitir a preparação de novos recursos humanos para a área de tecnologia em diversas áreas. Então, ministro Marcos Pontes, José Maria Trindade, queremos ouvi-lo, Zé. Temos dois minutos. Foi uma salenidade muito importante. Inclusive, o embaixador norte-americano, Todd Chapman, estava lá e outros ministros, além do Ministro de Relações Exteriores e do Ministro de Ciência e Tecnologia. E o debate é muito importante. É claro que eu tenho que fugir dessa história romântica, né, da primeira mulher, a Lua, ligar a Lua com o romantismo, não é nada disso. Trata-se de um movimento muito importante do Brasil e de uma grande experiência, né, exatamente para ver como comportam os seres humanos no espaço, inclusive a mulher. E isso é importante. Não adianta dizer que, fisiologicamente, a mulher é igual ao homem, porque não é. Devem ter todos os direitos e a sociedade está se encaminhando para isso. Há comprovações, inclusive, científicas e psicológicas de que a mulher é muito melhor do que o homem em vários tipos de atividades. A mulher tem um poder de concentração maior, a mulher tem um raciocínio mais ágil. Enfim, são diferenças biológicas que a Ana gosta de citar aqui sobre a disputa esportiva. Quer dizer, isso é biologia, isso não é direito, isso não é nenhuma humilhação ou tentativa de reduzir. Então, trata-se de um acordo importante e a participação do Brasil em projetos assim é um gol de placa e demonstra realmente a integração científica. Então, vamos lá.